E aí, tá gostando? Já escolhi as minhas. Qual que você escolheu? Essa aqui, ó. Olha essa aqui, gente. Olha que linda. Gostou? Ó, Rebeca. Tá bem quentinho o inverno, hein? Deixa eu ver essa aí. Ai, que linda! Maravilhosa. Nossa, amor, eu gosto muito assim, esses marronzinhos também. Você gosta? Pra mim já tem que ser mais compridinho. Coloca aí, vamos ver como é que fica. Vê se fica bonito. Com essa barriguinha. É, com essa blusinha aqui por baixo não vai ficar legal. Olha o casaquinho belo. Ai, que lindo. Maravilhoso. Fofo, hein? Olha isso aqui. Com a barriguinha. Olha lá a barriguinha dela aparecendo. Du, olha aqui. Tô linda, amor. Ficou? Vem cá, deixa eu ver aqui agora. É que eu tô com a blusinha por baixo, né? Deixa eu ver. É, você tá com a blusinha por baixo, mas fofinha. Nossa, lindo o casaquinho. Também gostei. A cara da minha mãe. Tchau. Tchau.